Fala galera ligada no gol.com, eu sei que você assim como eu, estamos muito felizes com a volta do futebol europeu, vários campeonatos a bola já está rolando, então nós vamos voltar as nossas análises prévias sobre partidas para entregar para vocês as melhores informações, as análises mais completas para que vocês possam tomar as melhores decisões na hora de fazer os seus investimentos nas apostas esportivas, seja você um panter, um trader ou simplesmente um apaixonado pelas apostas. Para quem não nos acompanhou durante esse período até agora, a gente fez vários conteúdos didáticos, aí você vai poder ver a questão de banca, de estratégia, alguns mercados específicos, como apostar nesses mercados, como transformar odds em probabilidades e vice-versa, como usar o ranking elo, enfim, um monte de coisa que você pode pesquisar aí no gol.com ou aqui mesmo na nossa matéria vai ter alguns links para você retomar agora o mercado das apostas bem capacitado e com muita informação. Os dois jogos que a gente vai começar nessa retomada são da Premier League, que você assiste ao vivo e exclusivo no Dazon. O primeiro é Brighton e Arsenal, que é neste sábado, às 11 da manhã. E no domingo tem Newcastle e Sheffield United, às 10 da manhã. Então se liga aí, primeiro vamos falar de Arsenal e Brighton. Bom, primeiro vamos falar aqui sobre algumas características do modelo de jogo dos dois times. O Brighton do Potter é um time que é propositivo, com jogo apoiado, o que é muito similar ao Arsenal. São dois times que gostam de ter a posse de bola e criar situações de gol a partir dessa posse. Os dois também são defensivamente intensos. Eles têm aí um PPDA, que é o Índice de Pressão Defensiva, muito parecido na média, de 5.2 para os dois. Muito parecido não, são idênticos. Mas aqui vem uma diferença. O Brighton é um time que cria chances de baixa probabilidade de gol, enquanto o Arsenal cria chances de alta probabilidade de gol. Dos últimos cinco jogos, e é bom a gente lembrar que essas flechinhas, elas são referência à média do campeonato inteiro. E aí a gente está vendo os últimos cinco jogos como mandante do Brighton e os últimos cinco jogos como visitante do Arsenal. Gols esperados, os expected goals. O Brighton, como mandante, tem uma média abaixo do que... Vem com uma média abaixo do que ele tem no campeonato. Mas igual com os gols marcados. Já o Arsenal, como visitante, cai muito aí em quase todas as suas estatísticas. O que está igual para os dois times é o ranking elo, que é da última vez que foi medido, na última rodada. Não houve nem melhoria, nem pioria no caso dos dois, estão idênticos em relação a si mesmo. O Arsenal é bem superior ao Brighton, o elo mostra isso. Mas fora de casa, o Arsenal não é um time assim tão confiável. E aí a gente vê como abaixam todos os seus índices e o Brighton melhora um pouco na questão da defesa. Já é um time forte defensivamente, como o mandante é mais ainda. E é bom a gente lembrar que o Arsenal do Arteta melhorou bastante na mão do treinador espanhol. Ele que é discípulo do Guardiola, que termina trabalhando muito o campo em faixas. Tem questões táticas muito interessantes. Mas o Brighton é um time que defensivamente é muito forte. E como a gente viu aí em casa, ele é importante. Vamos falar agora sobre Newcastle United e Sheffield United. Um jogo que tem a sua própria rivalidade, mas que tem números bem interessantes. Sobre o modelo de jogo do Newcastle e do Sheffield United. A gente vê que são dois times reativos, que não gostam muito de ter a posse de bola. Só que o Newcastle é um time de jogo direto, de lançamentos, de bolas longas. E o Sheffield United é um time com dificuldades ofensivas. Por que a gente diz isso? Porque é um time que cria chances de alta probabilidade de gol, mas não as converte em gol. Ou seja, ele é ofensivamente inofensivo. Assim como é também o Newcastle. E os dois são defensivamente faceirinhos, como a gente diz. O PPDA dos dois é bem alto. O Newcastle em casa tem uma média de 6. E o Sheffield fora de casa uma média de 9. Ou seja, é um time que fora de casa deixa o adversário tomar conta. O Sheffield United não é defensivamente forte fora de casa. E isso a gente vai comprovar com os números. Veja bem. As médias fora de casa dos últimos 5 jogos do Sheffield United, todas caem consideravelmente. Só que se mantém em gol é a probabilidade de gol por finalização. Aquilo que nós falamos anteriormente. É um time que cria chances de alta probabilidade de gol. Mas cai o seu número de gols esperados e cai bastante o seu número de gols marcados. Mas o ranking elo do Sheffield United melhorou. É um time que vem num certo crescimento de forma coletiva. Já o Newcastle, jogando em casa, melhora as suas chances. A probabilidade de gol por finalização aumenta. Os seus gols esperados aumentam. Mas também não consegue converter isso em gols. Melhora um pouco defensivamente, como a gente está vendo aí nos números. Se lembra que a gente falou sobre o mercado de BTTS, both teams to score, quando os dois times fazem gols? Os meus cálculos pra esse jogo é de que 46% de BTTS. Ou seja, não é uma garantia tão alta de que os dois times marcarão. Pra mim, particularmente, eu vejo muito esse jogo com uma cara de 0x0, tá? Mas aí fica por sua conta, por sua análise de ver as probabilidades. Não vejo como um jogo onde teremos, assim, os dois times marcando muitos gols, né? Os números indicam a isso, mas é futebol. Valeu, galera! Fiquem ligados aí. A gente está sempre com muito conteúdo nas redes. E você pode acessar todas essas aulas mais didáticas no gol.com. É só ir atrás aí que elas estão todas disponíveis nos posts e nos vídeos. Valeu! A gente volta semana que vem. Um abraço! Um abraço!